Galera, hoje em dia o mercado das pessoas que querem treinar o tênis de mesa, jogar o tênis de mesa pela saúde, ele é muito maior do que o mercado de pessoas que querem praticar o tênis de mesa pra competição, pra um dia tentar ser seleção brasileira. O mercado da saúde é muito maior. Hoje em dia as pessoas vão aos clubes de tênis de mesa com um reloginho inteligente, as Smart Band, pra também bater a meta de saúde que esses relógios possuem. O Apple Watch possui ali todos os gráficos, fica tudo certinho, os reloginhos da Xiaomi também, várias outras marcas de relógio já dão uma estimativa do que você pode fazer de exercício pra conseguir bater a sua meta diária, fechar a meta da semana e depois a meta do mês e conseguir trazer saúde. Então na minha visão é importante os técnicos de tênis de mesa pensarem também nesse bem-estar. O que eu vou criar pro meu aluno conseguir ir pro centro de treinamento, se sentir feliz jogando tênis de mesa, mas também conseguir chegar nos seus objetivos, seja emagrecer, seja melhorar a questão cardio, seja se sentir feliz. Então é necessário criar projetos e modelos de treinamento pensando nesses detalhes, isso é muito importante. E obviamente entre essas pessoas vai ter aquele grupo de atleta que vai querer sim buscar uma seleção. Então essa galera vai precisar ter um treino diferenciado, com foco em alto rendimento, foco em competições. E é muito importante a galera que participa de competição jogar um torneio, ver tudo o que aconteceu, voltar pro seu clube, estudar e aí fazer melhoras nos treinamentos pra corrigir aquilo que aconteceu. E também chega um momento no seu nível profissional aí que é uma questão muito de cabeça, né? Como é que você tava se sentindo na hora? Então é muito comum a gente ver jogador profissional conversando muito com o técnico, muito tempo, né? Eles ficam conversando na mesa ali e aí treinando um pouquinho, aí conversa, treina, conversa, treina e conversa. Porque tá tudo sendo alinhado. Porque muitas vezes o atleta profissional, ele não precisa mais ficar corrigindo o movimento. Ele já sabe fazer tudo. Já sabe sacar bem, já sabe fazer backbend, já sabe sair de drive, já tem velocidade, sabe bloquear, sabe fazer tudo que é usado no tênis de mesa. Mas o lado mental é muito forte e é muito importante. Não é à toa que falam que o tênis de mesa é o xadrez em movimento, né? Mas muitas pessoas hoje, o maior público, não é das pessoas que querem buscar esse lado profissional. Isso é uma parcela. Até porque a régua é muito alta, é difícil, né, pessoal? Não é fácil, né? É por isso que eu sempre bato palma pra todos os jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira, que já chegaram numa seleção principal aí do tênis de mesa, porque não é fácil. Se fosse fácil, a gente ia ter milhões de jogadores lá, mas a história não é essa, né? Então, hoje, a maior parte das pessoas querem buscar essa questão de saúde. E tem muitas pessoas idosas que, cara, estão descobrindo o tênis de mesa agora e estão ficando apaixonadas pelo tênis de mesa, porque a raquete é leve, a bolinha é leve, você tem treinamentos ali que não tem muitas horas. Então, a pessoa vai, chega no centro de treinamento, ela tem tempo pra conversar com outras pessoas, pra interagir, entra na mesa, bate uma bolinha, faz um treininho rápido, gasta energia, termina, pode conversar mais, pode interagir, pode ter aquele ambiente legal, aquele ambiente bacana. Então, o tênis de mesa, ele mudou. O tênis de mesa, ele tá mais moderno. Não é igual antigamente, que todo mundo ficava só focado em competir, competir, competir. Se os técnicos não se adequarem, não criarem esses ambientes legais, o projeto acaba não conseguindo ir pra frente. Então, é necessário você que tá montando seus treinos de tênis de mesa, entender qual o público que você tá atendendo. O que as pessoas que participam hoje do seu treino, o que elas querem? É necessário você fazer esse 360 e entender como oferecer uma experiência melhor pra quem tá indo ali treinar. E tem muitas pessoas que já estão tendo sucesso. Eu queria ver mais técnicos de tênis de mesa falando aqui nas redes sociais, colocando como é que tá funcionando. Eu acho que todo mundo ia conseguir se ajudar, sabe? Não precisa ficar guardando ali as informações, as sete chaves. Porque, às vezes, uma coisa legal que você tá fazendo no seu clube, cara, se uma pessoa lá do sul do Brasil colocar no clube dela, pô, vai estourar o tênis de mesa lá. Se uma pessoa do norte, meu, o tênis de mesa tá nascendo em vários locais do Brasil. Tem gente montando clube de tênis de mesa na Bahia, em Fortaleza, cara, Goiânia. Tem muito clube nascendo de tênis de mesa. Tem muita gente pegando essa oportunidade, criando os projetos. Igual eu já falei, se sua cidade tem mais do que 5 mil habitantes e não tem clube de tênis de mesa, tá aí um negócio que pode ser aberto com muito sucesso e ser rentável, né? Chegar no final e conseguir fechar todas as contas com resultado positivo. E aí o projeto vai seguir, o tênis de mesa vai chegar e vai impactar de maneira positiva a vida de mais pessoas. Mas é necessário ter pessoas que querem fazer acontecer, igual eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Então, entenda o que as pessoas que vão no seu centro de treinamento, o que elas esperam encontrar lá. É a galera competitiva? Beleza, é um tipo de treino. É a galera que quer buscar saúde, mobilidade, agilidade? É outro tipo de treino, tá bom? Então pensem nisso, deixem aqui os comentários de vocês, só agregam. Deixa aquele like, o like de vocês é muito importante. Se vocês não deixarem like, a plataforma não recomenda os vídeos, os vídeos não vão pra frente. O desempenho do canal cai, a gente fica desanimado em trazer conteúdo pra vocês, porque a gente não vê que tá indo pra frente, né, pessoal? Então a gente acaba ficando desanimado. Então o like é de graça, é só um segundo pra vocês, mas muda muito pra nós aqui, pessoal. Que a gente que produz conteúdo, putz, vocês não tem noção, mano, como ajuda. O like faz total diferença entre o algoritmo mandar o conteúdo pra frente ou não mandar. É sério. Infelizmente é assim. Eu queria que não fosse assim, até porque ficar dando um like em todo vídeo que você vê também é algo cansativo, mas eu gostaria de pedir esse like de vocês porque ajuda demais, tá bom? Vamos tentar bater a meta aí de 200 likes nesse conteúdo, tá? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima.